Como forma de celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, o Adofigê Sindicato promoveu a exibição do documentário Bicha Travesti e, em seguida, um debate sobre o tema com a artista visual Amber Pictorica e as psicólogas Bianca Camargo e Luna Carolina, que integram o coletivo Camaleoa, cujo foco é a promoção da saúde mental de pessoas LGBTQIA+, em Goiânia. Premiado como o melhor documentário no Festival de Berlim, Bicha Travesti tem como protagonista a cantora e atriz Linda Quebrada. A obra aborda as vivências da artista em meio ao machismo, transfobia e racismo. É no momento da ideia de que você faz o que você acha que você acha que você realmente ama, e como você acha que você acha que você acha que tem que ser a álcool e simbolista mais não é muito importante. É na época de porco a gente que é muito importante como você precisa de alguns temas públicos, você acha que você acha que você acha que é um grupo sexual? E aí, você acha que você acha que é um grupo sexual? Tchau, tchau 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 Tchau